Honda XRE 300 Saara, todos estão acompanhando aí que a XRE 300 Saara chegava a ser o 38, 38, 39 mil, 37, 990 Hoje a Honda XRE 300 vem caindo o preço, mas por que a Honda XRE 300 Saara vem caindo o preço? Vamos falar sobre isso agora? Sejam todos bem-vindos ao canal Moto Mais, meu nome é Marcelo Viana e nesse vídeo nós vamos falar sobre a XRE 300 Saara O por que ela vem caindo o preço das motos aí no nosso mercado Tem muitas pessoas aí que devido ao seu local, a sua localização, a sua cidade Muitas das pessoas falam que ainda está chegando a 38 mil, outra 37, mas a gente vê que em vários outros lugares ou outros estados A Honda XRE 300 Saara vem caindo aí devido à concorrência, já que se tem hoje Lander a 25 mil, 26 mil aí no mercado Tá pessoal? Vem caindo o preço, eu vou mostrar pra vocês aqui nesse site da Web Motors, tá? Aqui a gente já tem preço de 31, 990, 33, você vai encontrar aqui 35, tá? De acordo com a tua região, muitas das vezes a gente faz um vídeo desse aí, daí tem gente que vai lá no comentário Ah, mas eu fui na minha concessionária aqui, estão cobrando 38, e isso é na sua concessionária, tá pessoal? Site Web Motors é Brasil todo, todo o Brasil, de várias concessionárias do Brasil Se a sua região está 38, aí é porque muitos estão comprando, estão pagando a 38, tá? Aonde tem concorrência forte ali, o preço já está a 29 mil, 29 mil e 200, a 29 mil e 500 ali nessa base, tá? Aqui já temos preço a 31, 990, tá? 30 mil, olha só galera, olha só pessoal 30 mil, 30 mil, 890, vocês podem ver aqui pessoal, deixa eu só puxar a barrinha um pouquinho pra cá Vocês podem ver aqui, comparar, 30 mil, 890, 0KM, modelo 2024, tá? Vamos descer mais aqui, 31, 580, 2024, 2024, 0KM Vamos descer mais aqui Olha essa aqui pessoal, 29 mil, 235, modelo 2024, 2024, 0KM Vamos descer mais um pouquinho pra cá? Olha aqui pessoal, 29 mil, 236, 2024, 2024, 0KM 29 mil, 880, 0KM, modelo 2024, 2024, tá? Aí temos 32 aqui, ó, temos outra aqui, ó, 29 mil, 236, modelo 2024, 2024 Outra concessionária, 29 mil, 236, 0KM, 2024, aí assim vai, ó pessoal Honda XRE, 29 mil, 236, 0KM 29 mil, 237, 0KM 29 mil, 900, 0KM E aqui nós temos 30 mil, 889, 0KM 30 mil, aí vocês vão ver 30 mil, pessoal 30 mil, 890, 30 mil, 890, 30 mil, 890 E assim vai pessoal, vem caindo o preço devido à concorrência que nós temos hoje no mercado Chegou as motos das Onts aí E as motos das Onts têm oferecido um produto com qualidade, tá? Um produto que a gente pode já se falar que é a linha Premium, com qualidade Com painel em TFT, que coisa que a Honda não oferece Com ABS ali, tudo completo, tá? Tem tudo completo naquela moto ali, é... Pra você identificar a pressão dos pneus ali no painel Vem, vem uma moto completa, pessoal Coisa que a Honda não oferece na XRE 300 Saara E outra, é uma moto aqui das Onts Eu tô dando exemplos dos Onts, tá? Por ser uma moto mais aqui, é... Tecnológica Mas existe, vai existir outras aí no mercado Vai surgir a Himalaya 450 Que vai fazer com que a XRE 300 Saara caia o preço A Himalaya 450 Tem a Scrumber 400X aí Da Triumph e a Speed 400 Tem esses modelos, tá? Vai ter muita... Por isso que tá caindo aí o preço dessas motos aí da XRE 300 Saara Por quê? A Lander também derrubando o preço Vai cair o preço aí A gente já encontra a Lander aqui, ó Deixa eu só puxar o da Lander aqui, ó Já encontra a Lander aqui é R$ 26.990 R$ 26.590, tá? Já tem Lander, se eu não me engano Que eu fiz a consulta de R$ 25.000 e alguma coisa Deixa eu só puxar aqui, ó R$ 25.300, modelo 2024, 2024, 0KM Como eu falei, se na sua região, na sua concessionária não tem É porque não tem concorrência, tá, pessoal? Não tem concorrência Eles vendem a R$ 28.000, R$ 29.000, Lander R$ 27.000 Aqui já encontra-se a R$ 25.000, tá? R$ 25.600 Vamos ver o que tem mais aqui R$ 26.000, R$ 26.000 E assim vai, pessoal, tá? Já tem Lander caindo o preço Por quê? A concorrência aqui tem R$ 27.000 Tem lugar que já tem Lander a R$ 28.000, tá? Como está aqui Deixa eu só puxar R$ 25.600, tá? 0KM Modelo 2024, 2024, 2023, 2023 Mas tem um modelo aqui que está 2024 Modelo 2024, 2024, 0KM R$ 25.300, tá, pessoal? Já tem concessionária aí da Yamaha Vendendo a Lander a R$ 25.300, 26.000 E assim é o mercado, pessoal O mercado está chegando motos aí Tecnológicas, motos que oferecem mais Assim a XR300 vem caindo o preço E a Honda tem que cair o preço Pelo produto que ela oferece Afinal, uma Lander dessa Uma Lander, uma moto dessa XR300 Saara Ela é o equivalente, é o que deveria valer Entre R$ 25.000 a R$ 26.000 no máximo R$ 25.000 a R$ 26.000 no máximo Uma XR300 Saara E a concorrência aí faz com que esse mercado Venha baixar o preço As Honda oferece um produto É inegável, é melhor do que a XR300 Saara Mas isso é claro que a gente vai falar Que não tem como falar que XR300 Saara não vai vender Devido ao total de concessionária Devido a peças, tá E aí é assim o nosso mercado E vai chegar mais motos aí, pessoal O Xinerai aí vem vindo com motos aí, excelente Tanto o Trail, como Scrumber, como Custom, como Street E aí nós vamos ter concorrência aí no mercado Com essa moto XR300 Saara Que hoje aí chega a custar Como eu mostrei ali, R$ 29.300, R$ 29.900 No mercado competitivo de hoje Então, finalizando aqui um vídeo sucesso pra você Um abraço, tchau, tchau, fui! Tchau, 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 tchau